O DFAP, por ser um órgão estadual, ele tem agências em regiões, aqui em Montenegro nós temos uma agência em Montenegro, e assim como todos os órgãos de Estado, tanto federal, como estadual, como municipal, é defistário de pessoal, é um pessoal abnegado, é defistário de pessoal, de equipamentos, veículos, até de equipamentos muitas vezes de conferência, ou de oferimento dos dados, e assim não é diferente no IBAMA, e assim não é diferente nas secretarias municipais de meio ambiente, nos departamentos municipais de meio ambiente. Então o órgão estadual, ele tem essa função, junto com os órgãos municipais, diretorias, e como o IBAMA, de proteger o ambiente. Então o órgão estadual, ele atua, conforme processos protocolados que peçam licenciamento diretamente ao órgão estadual, e atua nesses casos quando tem denúncia. Existe denúncia, o órgão estadual tem que correr para pegar a denúncia no ato daquilo que é alegado como crime ambiental. E lá chegando, constata ser ou não ser um crime.